Oi gente, eu criei esse canal pra divertir vocês, né, e tal. Eu tô aqui com uma pessoa que é famosa, que é uma blogueira no Instagram, a manicure, a manicure dela. Porcelanista, tá? Façam os alongamentos da famosa, né? Ó, ela mora diferente da casa do Capigão, hein? E ela não é fraca, não. Gente, vamos esquecer isso. Tá, eu tô aqui na casa delas. Não dá pra mostrar, né, porque eu tô gravando à noite. Ah, não. Você tá mentindo, o Gabigol não pode morar aqui. Dá oi, mãe, dá oi. Dá oi, mãe. Oi, oi, oi. Então, gente, tchau.